Tô vendo perfeito, cara. Obrigado. Ok, perfeito então. E aí, como é que tá? Como é que foi essa semana aí de português? Intensa? Foi muito tarefada essa semana entre o português e o trabalho na universidade, que tô terminando agora. Tô fazendo as últimas provas já pra terminar o ano. Foi muito tarefada, mas eu fico sempre muito empolgado com tudo que eu faço. Bacana, cara. Isso é bom, né? Isso é bom. Quanto mais você aprende, mais fácil fica de aprender mais, né? Sim, correto. Não conversa, mas complicado. Cara, antes de começar, eu quero te agradecer muito por esse convite. Muito prazer. Eu falo assim, cara. Eu vejo que você é um cara dedicado, você merece. Eu falei, eu não vou deixar ele de fora. Eu tenho que participar da videoconferência, cara. Você é um cara que demonstra a divulgação. Isso aí se nota. Entendeu? E se eu tô falando isso, pode ter gente que vê a mesma coisa. Alguns falam, alguns falam, e outros não. Entendeu? Eu falo pra você. Parabéns pela dedicação. Você tá indo muito bem com o português. E é fonte de motivação pra outras pessoas também. Entendeu? Você já deve ter visto aí entrevistas no canal. E eu entrevistando outras pessoas que estão aprendendo português. e pessoas que gostam de aprender o idioma e que incentivam outras pessoas, cara. Então tem que ser assim. Você tem que fazer algo tão bem feito que as pessoas vão olhar pra você e vão se motivar. Esse cara, eu tenho que ser assim como um abdiel. O cara tá dedicado, o cara tá praticando todos os dias. O cara tá levando a sério. O cara tá aproveitando todas as oportunidades pra aprender mais que português através do português. Entendeu? Sim. Sim, sim. Mas aí, dúvidas pra essa semana? Viu os vídeos aí do Stories no Instagram também? Sim. Eu fiz umas dúvidas aqui no meu bloco de notas. Ok, perfeito. A primeira dúvida, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se consigo aqui responder, né? Sim. Você acha que eu tenho sotaque carioca? Não sei, cara. Eu acho que não. Você não tem sotaque tão forte, não. Eu não vejo assim você com sotaque de algum lugar, assim. Você fala sotaque de algum lugar do Brasil, assim. Você fala português muito bem, mas eu não consigo identificar o sotaque, né? Eu ainda não escutei você falando assim, tipo, mais, né? Três. Ainda não. Olha só. Olha só. Eu falei com quatro falantes nativos de português e todos falam que eu tenho sotaque carioca. Não sei por quê. Então, você deve ter sotaque carioca, cara. Se o pessoal tá falando isso aí, deve ser, né? Sim. Ah, sim, sim. Essa é a primeira dúvida. Caralho. Então, a outra dúvida é você acredita que essas expressões que se usam no Brasil também podem ser usadas em Portugal? Nem todas, cara. Ou seja, tem uma diferença aí, e mais quando se trata de expressões entre o Brasil e Portugal. porque a parte escrita do idioma, seja você escrevendo assim, de forma neutra, digamos, tem vezes que eu tô lendo um artigo que tá em português de Portugal e eu não me dou conta. Eu me dou conta depois. Tipo, ah, isso aqui, tipo, estou a fazer algo interessante. Aí você, esse é português de Portugal. Porque em português de Brasil, a gente usa o gerundio, né? Eu estou fazendo tal coisa, e blá, blá, blá. Mesmo que eu sou espanhol. Também, mesma coisa. E sem falar também que o português de Portugal é um português mais clássico, digamos. Entendeu? Então eles usam muitas palavras que se parecem mais ao espanhol. Enquanto no Brasil nós usamos, misturamos tudo, né? Digamos que é o idioma do Brasil, o português de Brasil é um português mais modificado. Mais modificado, sim. Eu já falei só com um pessoal de Portugal, que é uma rapariga. Uma rapariga em Portugal. Não é o Brasil. Eu já fiquei sabendo com o nosso amigo, cara. Você está falando dessas coisas aqui? Espera aí, rapariga. Então, quando eu falo com ela, rapariga. Rapariga. Quando eu falo com ela, na verdade, aí sim, eu testo meus ouvidos, cara. Não entendo quase nada. Fala muito rápido por tantas palavras, tem um sotaque estranho, cara. Eu não consigo entender tudo. Mas quando eu falo com os brasileiros, eu entendo tudo. Tudo bem. Tá? Se você ver, o português do Brasil é o português mais diferente de todos os outros países que falam português. Se você ver países na África que falam português, é um português mais parecido com o português de Portugal. Mas digamos que, não sei, a distância muita coisa se mudou aí, né? Então, o português do Brasil é um português único, digamos. E como é falado por tantas pessoas, eu vejo que muita gente gosta do português do Brasil mais do que o português de Portugal. Porque focaliza mais, é mais aberto, não é tão... é mais cantado, né? Digamos, é mais amigável, digamos. Sim, eu também acho desse jeito. Então, embora que eu goste, eu gosto mais do português do Brasil, o português que eu preciso aprender mais é o português do Portugal. Não sei se você sabe a história que eu tenho, o interesse de aprender português é porque eu descobri este ano uma, tipo uma bolsa de estudos para estudar em Portugal, um mestrado em licenciatura de administração, um mestrado em administração de empresas. Então, essa universidade em Portugal tem parcerias com uma instituição de Panamá, do país onde eu moro. Então, acho que tenho que aprender mais do português do Portugal. Mas eu gosto mais do português do Brasil. Não tem problema, porque qualquer brasileiro que chegar no Portugal vai ser entendido. E qualquer coisa que seja diferente e tal, você aprende. Então, digamos, você aprendeu o português do Brasil, você está falando muito bem o português do Brasil e você viaja para o Portugal e você aprende as diferenças e tchau. É como se fosse um update. Vamos modificar um pouquinho aqui. É uma coisa... Digamos, tudo que você aprendeu, digamos que você vai ter que se adaptar 10%. Mais na parte de falar, na parte escrita nem tanto. Mais na parte de falar mesmo, entendeu? Então, não é grave. A parte de escritar também, cara. A parte de escritar também. Não consigo entender tudo que eles falam. Não, a parte escrita eu falo. A parte escrita é mais fácil. A parte oral é mais fácil, cara. por conta do sotaque e tal e muitas palavras que eles usam que são diferentes, né? Falar ônibus, telefone, é muito estranho. Até mesmo o café da manhã, acho que travou aí. Travou, travou. Voltou? o pequeno almoço. O pequeno almoço, né? Le petit déjeuner. Alô? Sim, sim. Como se fosse francês. É quase francês, cara. Aí você vê que em português a gente fala café da manhã, a gente fala café da manhã, mesmo que você não tome café, é café da manhã. Então, eu falava, Diel, você vai tomar café da manhã? Sim, café da manhã. Eu vou tomar café. Sim. É uma coisa um pouco estranha, né? Sim, um pouco estranha, mas é assim. E aí no Panamá, você está praticando com as pessoas também ou somente pela internet? Pela internet, somente. Aqui no Panamá, as pessoas não têm essa vontade de aprender idiomas, não têm essa determinação para aprender outro idioma. E idioma, se uma pessoa se dedica a aprender um idioma, é inglês. Só isso. É inglês. E o que é que te motiva a seguir aprendendo fora a oportunidade do Portugal? Porque já faz um tempo que você está aprendendo português, né? E você fala, não tem ninguém que está aprendendo aqui. O pessoal não gosta de aprender ou não está interessado em aprender português. E eu estou aprendendo, estou falando com as pessoas. Então, como é que você faz assim para se motivar, para se automotivar nesse aspecto? por esse fato de que as pessoas aqui no Panamá não têm essa motivação para aprender, eu quero, digamos, me destacar por aprender português. É uma pessoa diferente. Então, eu gosto muito, ainda, ainda que eu goste muito de aprender português, eu sempre tive uma afinidade com o idioma português. é a língua que eu mais gosto além do espanhol, que é a minha língua nativa. É o português. Sempre é assim, sempre. Mas, agora que eu descobri essa bolsa de estudo, é que eu fiquei empolgado com aprender o idioma. Boa, usou bem a palavra. Eu fiquei empolgado. Gosto muito dessa expressão, cara. Você poderia ter falado, eu fiquei animado com o espanhol, né? Mas você, vou usar a expressão em português. Eu fiquei empolgado. Entendeu? Sim. Então, é isso aí. Essa é a atitude, entendeu? O que eu faço. Quase que eu derrubo tudo aqui. Está cambaleando a ecrã. Não, eu bati aqui quase que eu derrubo a mesa aqui. Cara, a aula que eu mais gostei do curso, do mini curso grátis foi como evitar falar português. Essa foi a aula que eu mais gostei. Então, eu baixei o o áudio, eu baixei o áudio então eu sempre que eu vou para o trabalho eu vou de pé. O trabalho fica pertinho na minha casa. Vou a pé, vou a pé. Então, sim, vou a pé. Fica pertinho na minha casa tipo 30 minutos. Então, eu sempre ligo os mifones de ouvido e escuto esse áudio, sempre. Para lembrar, lembrar, lembrar. Sim. Eu repeti esse áudio já quase mais de 50 vezes, eu acho. Eu entendo perfeitamente porque quando eu estava aprendendo inglês, eu estou aprendendo inglês, a gente aprende todos os dias, mas no começo eu escutava o mesmo áudio várias, 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 mas várias vezes, eu já decorava, já estava na minha cabeça, eu já sabia o que o cara ia falar, já estava impossível esquecer. Entendeu? Sim. Mas o bacana é isso, porque as pessoas pensam muitas vezes que você escutar uma vez, você aprende, mas não, você conhece, você sabe da existência. você vê um vídeo lá no Instagram, ah, eu vi o Instagram Stories, palavra do dia, aí você vê uma vez, se eu perguntar depois de uma semana, você não vai lembrar, você não vai, talvez até você lembre do vocabulário passivo, você, ah, ok, porque são três etapas, eu falo para o pessoal, a primeira de você conhecer a palavra, a segunda de você aprender a palavra de forma passiva, e a terceira de você aprender de forma ativa, porque às vezes você sabe, eu sei, eu já vi essa palavra, mas eu não sei o que significa, eu já vi, mas eu não sei o que significa, e a outra é, ah, eu já conheci essa palavra já, e eu sei o que significa, tem, 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 para você realmente localizar, sempre a pessoa lembra, se a pessoa está, é verdade, dedicada com o que está fazendo, a pessoa lembra sempre, eu sempre lembro, não na hora, mas depois eu lembro, então, a gente corrige depois, para não fazer, não esquecer de novo. Aham, Abidiel, uma pergunta, faz quanto tempo que você está aprendendo, quantos meses, ou anos, não sei, olha só, desde o 17 de julho, deste ano. Ok, 7 de julho, então faz o que? São 4 meses. Ok, 4 meses, 4 meses, e durante esse tempo, em algum momento, você pensou assim, ou perdeu a motivação, um pouco, porque eu tive uma crise de 3 meses, quando eu estava aprendendo inglês, quando eu estava aprendendo inglês, eu tive uma crise de 3 meses, eu fiquei desmotivado, eu perdi a animação, e o que eu usava para me motivar, era escutar o professor, no YouTube, é um cara que eu até mencionei já, AJ Holt, Holt, na verdade, e o cara tinha muita energia, e tal, e falava, não, você tem que fazer assim, e tal, e eu, ok, ok, eu vou voltar agora, com isso aí. Fica até empolgado. Sim, cara, aí eu vejo muitas vezes, que o que eu falo nos vídeos, o pessoal comenta isso, sabe, tipo, eu estava desmotivado, aí eu comecei a ver os vídeos, eu me animei, aí eu falei, eu falo, cara, eu entendo perfeitamente, porque muitas vezes, eu perdi a motivação, aprendendo inglês, e eu pensava, cara, eu preciso escutar alguma pessoa, me falando algo, que me motive a aprender inglês, a seguir com o meu objetivo, mas não acontece toda hora, mas pode acontecer, e você falou que, não aconteceu com você. Não, olha só, eu, desde que eu decidi aprender o idioma, eu coloquei no YouTube, aprender português, e o primeiro cara, que apareceu no YouTube, foi o Felipe Braçuca, cara, o primeiro. com a mão na tela, assim. Então, eu comecei a assistir seus vídeos, e eu fiquei muito empolgado, fiquei ligado com seus vídeos, sempre, ativei as notificações, e também, eu, quase, em um só mês, eu assisti todos os vídeos, todos. Caramba, são muitos vídeos. Vou colocar aqui, playlist português. Tem, 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 tem. Agora, deve ser estranho para você, deve ser estranho, estar conversando diretamente, assim, comigo, porque você participou de uma videoconferência, mas eram muitas pessoas, e agora está só eu e você aqui. Cara, eu vou dizer que eu estou, agora estou nervoso. é um pouquinho nervoso, mas agora eu estou perdendo isso. Ah, é tranquilidade, né, tranquilidade, mas você vê que, que é mérito, né, por sua dedicação, você chegou onde chegou, e você vai continuar aumentando, cara, pode ter certeza que você vai chegar em Portugal, falando português, você vai adaptar o português do Brasil ao português do Portugal, e vai ser tudo, vai sair tudo de boa, entendeu? Enquanto você tiver uma boa atitude, e um sorriso na cara, cara, e um sorriso na cara, cara, e um sorriso na cara, você vai chegar longe, entendeu? Obrigado. Tem algum vídeo em especial, fora o do Evita Portunhol, que você gostou? Tipo, que marcou assim, tipo, caramba, esse vídeo, eu não vou esquecer esse vídeo. Os falsos amigos, os falsos amigos. O que está relacionado, o que está certo, assim, ou outro? É mesmo, é mesmo. Eu fiquei sorrindo com esse vídeo. Olha só, eu já peguei mico com uma situação assim. Pagou mico, Esse cara sabe as impressões. Como? E você sabe as expressões? Você sabe as expressões do Brasil? Pagar mico, paguei mico. Sim, eu peguei mico. Cara, olha só, eu estou falando com um menino de Alagoas que eu te falei anteriormente, Fábio. Eu compartilhei o contato dele com você. Então, estamos falando de as pessoas que são muito amarradas, muito muito mal de vaca. Mão de vaca. Sim, sim. Então, eu falei, eu sou muito pau duro. Não acredito, mas você falou uma coisa dessa. É pau duro. Então, a pronúncia foi errada, então, esse cara ficou sorrindo toda a ligação, cara. Eu sou muito pau duro. Eu não vou esquecer isso. O cara é direto, né? O cara é muito direto aqui. Sim, sim. tem outro que eu vejo que eu estou errando muito, que é o reto, né? Ah, isso para mim será, isso será um reto para mim. Isso será um reto. E reto em português ou é direto, né? Ou é o reto. Ele é o ano. Entendeu? O cu. O asterisco aí. Claro. Sim, É um problema. São algumas palavras, que o pessoal se enrola e dependendo do contexto, você pode passar vergonha. Sim. Sim, sim. Eu paguei mico com isso. Mas isso foi muito engraçado e são coisas que a pessoa nunca vai esquecer. Nunca vai esquecer dessa situação e não vai cometer esse erro mais. O que eu nunca vou esquecer foi aqui na Colômbia que eu falei que há uma menina que me gusta. Me gusta. Eu gosto de você. Eu queria falar. Tipo, eu gosto de você. Tipo, é bacana. Aí eu falei, ah, me gusta. E ela, ah, eu senti a pessoa que eu estava apaixonado por ela. Sim. O menino que, imagino que a menina pensou que você estava chavecando. Aham. E quando eu vi a cara dela assim, assustada, tipo, olhando para mim assim, aí eu, ah, falei alguma coisa errada? eu perguntei, não, não, eu falei, não, gostar normal, assim. Eu não sei se você tem um filme americano que se chama He's Not That Into You. Não, não. Em espanhol? Não? Como se chama em espanhol? calma. Não tenho nem ideia, mas eu mostro para você aqui o He's Not That Into You. Eu vou compartilhar aqui. Tem uma pontuação não muito boa, mas deixa eu mostrar aqui bem rápido. Espera aí, espera aí. Ok. Está vendo aí? Ah, ah, não, não. Então, esse cara aqui, esse cara, tem essa menina aqui que quer conhecer alguém, quer o namorado, ela está louca para conhecer um cara. E esse cara aqui é o Pegador. o Pegador. Sabe o que é um Pegador? O cara que pega todo mundo. É o cara aí com cool guy, just make it up. Então, tem uma parte que esse cara está conversando com ela e ele fala para ela, ah, eu gosto de você. É, porque eu gosto de você. Aí ela, ah, you like me? Aí o cara, não, tipo, eu gosto de você como eu gosto, sei lá, de qualquer outra coisa, assim, sabe? Não sei qual é a palavra, mas eu gosto de você como eu gosto da minha garrafa de água, sabe? Tipo, qualquer coisa. Tá importante. Aí a menina ficou toda por fora, né? Olha a expressão, fica toda por fora. Todo? Todo por fora. Quando você fica por fora, é quando você não, você não tem, tipo, posição para estar ali no local, entendeu? Eu falo alguma coisa e você, e a Bidiel, né? Você escuta, e eu, caramba, fiquei todo por fora quando ele falou isso. Ou seja, eu fiquei sem jeito, entendeu? Eu fiquei sem, incômodo, assim, entendeu? Aí quando ele falou isso, ela ficou, ela ficou por fora. Ok, tô escrevendo isso. Olha, olha, olha meu bloco de notas. Deixa eu ver aí. Mostra aí o que você já fez. Nossa, tudo isso, tudo isso são os vídeos, são os seus vídeos. Os vídeos de expressão. Você revisa muito isso aí? Você revisa muito? sempre. Vídeo de expressões, de verbos e de vocabulário em geral. Bacana. Tudo isso, eu tenho uma hora de almoço no trabalho, uma hora. Então, eu, depois de almoçar, eu, eu dedico os 45, 50 minutos restantes pra fazer rascunhos no meu bloco de notas. Caramba, você almoça ou engolem? É o Tom, né? Você toma aí 10 minutos e almoçou. já acabei. É assim, desde segunda até sábado. Todos os dias. E uma pergunta, Abdiel, qual é o conteúdo nativo do Brasil que você consome todos os dias? Porque aí nos vídeos você aprende vocabulário. Mas qual é o tipo de conteúdo que você consome? geralmente, na internet. Conteúdo consumido por brasileiros também. Nesse certo momento, só seus vídeos, HelloTal, e algumas, algumas filmes. Eu estou assistindo. A lista que você me enviou anteriormente. Ok, não sei se você viu isso aqui. Ai, caramba, peraí, deixa eu mostrar aqui para você. Mas tem uma página aqui. Por exemplo, ok? Vamos fazer uma coisa aqui bem prática. Bem rápida. Eu vou mostrar para você aqui essa tela. Você está vendo aí? Sim. Então, você vem aqui e você encontra várias coisas, conteúdo do Brasil. Então, o que eu gosto muito aqui é artigos. Você vai nesse de artigos. Está vendo a quantidade de páginas que você pode acessar? Tudo isso em português. Se você gosta de política e tal, você acessa essa, Sportnex. Se você gosta de tema em geral, vamos lá, que é Papo de Homem, que é a minha página favorita do Brasil assim, com conteúdo em português. Papo de Homem. Ok. Sim. Mas isso são jornais ou são programas de televisão? Isso é... Isso é programa de televisão. Não, não, não. Jornais. Misturado, é misturado. Ou seja, isso aqui é artigo, é tudo misturado. E esse aqui é tipo tema variado. Aí você vai ver aqui, ó. Olha, tem 13 artigos falando só sobre barba aqui. Ok. Ah, esqueci de mencionar um canal de YouTube que se chama Porta dos Fundos. Você conhece? Você é muito conhecido no Brasil. Então aqui, você pode clicar aqui nesse percurso, coleções, vamos supor, mente e atitude. Ah, ok. Vamos ver, né? O que é que tem por aqui. mil cento e vinte e oito artigos. Imagina. Olha lá. Como o poker pode melhorar a sua vida? O cara quer. Ok. Olha só. Eu tinha um tesão na voz dele até ele me ligar. Tesão. Aí você, tesão? O que é isso? Tesão, não é terror? Não, é diferente. Quando você tem tesão por alguma coisa, você tem aquela paixão aqui, aquele, aquela coisa carnal, assim. Ui, que tesão. Estou conversando com a menina, assim, caramba, eu já estou ficando com tesão aqui, não sei o que, a menina. Ai, tem a calma. Eu tenho que ir com sacanagem. Ai, que sacanagem. Mas você também pode falar tesão, não relacionado com sexo, né? Mas tipo, caramba, eu tenho muito tesão por isso, assim. Tenho muita paixão. Alguém? Vamos supor aqui, guia pessoal para conversas políticas, sustento minha família, mas quero viver minha vida. Entendeu? Interessante. Por que só dados e fatos não mudam a opinião das pessoas? Ah, isso é ok. Ah, vamos lá aqui. Eu entro aqui. Aí, vamos ver se a gente... Mas isso está na sua página. Isso é uma página independente, né? Na minha página, você vai aqui, felipebraçuca.com barra conteneu em português, e você pode acessar isso. Entendeu? Ah, ok, ok. Ah, mas, desde a sua página. É desde a sua página. Sim, essa é a minha página. Você acessa a esses arquivos. Sim. Se você acessar aqui, neste ponto, se você acessar aqui, felipebraçuca.com, você vai aqui em Contenial de Brasília. Está vendo? Aham. Sim. Agora está aqui. Você clica aí, aí você está. Música, YouTube. Ok. Canais no YouTube. Está vendo aí? Está vendo aí? Ah, eu gosto de filmes, aí eu vou aqui, pipocando. aí tem um canal com vários vídeos falando sobre filmes do Brasil, essas coisas. Então, vamos ver se a gente encontra uma palavra aqui. Olha só. Depois da popularização da internet, a carga de dados que é gerada, aí o cara, gerada? Você entende, né, o contexto? Generada. Ok, gerada, diariamente, chegou a níveis assustadores. blá 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 blá. Olha só, outra palavra aqui que muita gente não entende. Além. Além. Entende o meu ponto aqui? Quanto mais você vai consumindo conteúdo do Brasil, mais você vai encontrando palavras que você não conhece. Ou palavras que você tem no seu vocabulário passivo. Aham. Então, deixa eu ver aqui. É verdade. Dados também. Olha só, dados, mandatos, dados. Aham. Aham. Ah, dados, esconder. Ah, beleza. Não, 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 direção, deixa eu ver aqui outra palavra que provavelmente as pessoas que falam, olha aqui, evolução. Evolução. Parece, né? Mas ok, olha essa. Crenças. Crenças. Não sei. Não sei o quê? Olha, olhar para dados e tentar extrair algo significativo que vá contra nossas crenças pessoais é algo novo na história da humanidade. Então, você vê a importância do contexto, né? Aham. Quando você tem contexto, ah, ok, beleza. Olha só, olha essa. Essa pessoa também tende a acreditar que as fotos, que as fotos, as rochas extraídas, sim, rochas, rochas. Nossa. São as rocas, né? Como rochas extraídas e todas as informações da missão Apolo são falsas e fazem parte de uma conspiração. Ok. Agora, pela ótica de quem analisa dados e fatos, o posicionamento pode parecer maluco. Louco. É, você é louco, doido, pode parecer coisa de outro mundo e tal. E aí você vem aqui, relação aos fatos, mesmo que esteja errado em relação aos fatos, você, ah, aos fatos? Né? Aí vai, tipo, ok, outra coisa, olha só. blá, 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 para entender mais sobre a relação entre evolução humana e tomada de decisões. Tomada. Aí você, ah, tomada de decisões? É diferente do espanhol, né? O espanhol é tipo, toma esse, chines? Você toma. Sim. Toma. Aí tá algo estranho. Agora, nossa psicologia também não ajuda. Olha só. Também não. Também não ajuda. Também não. Ok. Então, porque também não, né? Tipo, soma. Agora, olha essa outra aqui, o verbo, nos deparar com alguma coisa. Você entende? Não. Quando você se depara com alguma coisa, você está de frente com alguma coisa. Cara, Abdiel, eu viajava para o país e eu, cara, eu me deparei com uma situação que eu nunca estive na minha vida. Eu me encontrei, eu me vi. Ok. Eu me encontrei, né? Quando você se depara com alguma coisa. Então, aqui fala, ao nos deparar com algo que fere uma crença pessoal, sentimos um forte desconforto. Ou seja, ao encontrar algo que fere uma crença pessoal, entendeu? Então, você vê, que fere, aí você já vai se dando conta de outras palavras e outras palavras, e você vai fazendo anotações, 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 anotações. Porque você vê essa palavra aqui agora e depois, você vai ver outra leitura, você vai ler outro texto, aí você vai ver a palavra ferimento, digamos. ferimento, não sei o que, você... Feri, feri, ferimento. Ah, ok. Beleza, entendi. Mas você recomenda que essas palavras que eu não entendo, você recomenda que eu faça a tradução da só essa palavra? Não. Não faça a tradução. Pegue a palavra, se você não... Se você fala aqui, se você entendeu esse verbo, deparar, ao nos deparar com algo que fere uma crença pessoal, aí você vai criar a sua frase. A sua frase é, na semana passada, eu me deparei com uma situação no trabalho que eu nunca tinha me deparado antes. Então, quando você faz uma frase com algo pessoal, na mesma hora que você lê, você se lembra porque é uma frase sua. Quando você quer lembrar o que é mão de vaca, você faz uma frase que, meu amigo fulaninho é muito mão de vaca. No outro dia, ele não quis nem pagar não sei o que. Entendeu? Agora, você entende, eu não sei se em espanhol é a mesma coisa, você entende esse verbo? Não. Não. Ou seja, que não existe esse verbo em espanhol, ponderar. Acho que é o mesmo verbo, ponderar também, se eu uso em espanhol. Assim, ponderar, tipo de equilibrar, tipo maneirar. Não, é como, em espanhol seria como, como reforçar algo, reforçar ou, como eu te digo, sim, creo que é reforçar, reforçar alguma coisa, como dar-lhe valor a algo. Ok, ok, ok. Deixa eu ver a definição dessa palavra, porque eu tenho como ponderar, como algo ponderado, algo maneirado, algo equilibrado. ponderar, vamos ver aqui o que é que significa. Pensar excessivamente sobre algo, não ponderou e fez o mau negócio. Avaliar, analisar, ok, ponderar, sim, avaliar, analisar, ponderava as desvantagens, ok, avaliar, ponderar, mencionar, argumentar, ok. Ponderar o pai, essa página é boa, essa página é boa, quem faz aqui, e dá as conjugações dos verbos. Mas cuidado com essas conjugações aqui para não se complicar, porque às vezes o pessoal começa a fazer lista de conjugação, aí complica a vida toda. Entendeu? Ok, então a gente tem aqui, ok, ponderar, blá, 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 ok, mas existe um jeito de contornar, de contornar a situação, entende? Essa frase? Não? Existe uma maneira de, não sei o que é contornar. Contornar é de virar, de virar a situação, você contornou a situação. Ah, ok, de rever, rever, rever uma situação. Não, não é rever, porque rever é tipo, é muito passivo, assim, só revendo, quando você contorna é quando você inverte, vamos contornar a situação, porque está indo por aqui e a gente tem que ir para cá, entendeu? Ok, entendo. Então você contorna, vamos contornar a situação, e aí, esse tipo de coisa, entendeu? Você vai aprendendo aí com leitura, isso aí vai facilitando a sua vida, você vai aprendendo mais palavras, faz anotação também, e você vai ver que o seu vocabulário vai aumentar mais, muito, mais, muito mais. Ok. Não, não sabia que você tinha esse conteúdo aí na sua página, só, só, agora estou lendo um livro que se chama Pai Rico e Pai Pobre, esse é o único livro que eu li de português, agora. E aí, está gostando? Sim. Sim, sim, aprendi bastante palavras. Sim, aprendi muitas palavras. E as lições do livro, está aprendendo também? Como? Se você está aprendendo as lições do livro. Sim. Sim. Alguma parte especial que você gostaria de mencionar, assim, para o pessoal que pode chegar a ver o vídeo até essa parte que a gente está conversando? como uma criança pode ter mais imaginação que as pessoas que são adultas. Uma criança que tenha o pensamento de investir ou de não, não é preciso ir para uma escola, para ir para uma universidade para ser uma pessoa que tem muito dinheiro. Então, as pessoas têm esse costume de ir para a escola, ir para o colégio, ir para a universidade e depois conseguir um trabalho fixo. Mas, não, nunca vão ficar ricos. Ricos, é. Sim? Isso é o que mais me chamou a atenção até o momento. Ainda não eu terminei de ler o livro. Não. É um livro bom, é um livro bom, cara. E quando você terminar de ler esse livro, eu recomendo que você leia O Segredo das Mentes Milionárias. Ok. Robert Kiyosaki também? Não. Esse é outro cara, é T. Horv, não sei o que. Ok. Então, esse livro é muito bom porque é bem objetivo e eu diria que vai te dar mais informação que O Pai Rico, Pai Pobre. É bem bacana. Ok. O que você vê, Pai Rico, Pai Pobre, não se trata de você ser milionário, ok, ganhar dinheiro aqui, comprar um helicóptero, não sei o que, mas são princípios para você chegar onde você quer chegar, para você ter controle financeiro, você ter educação financeira. E o Segredos da Mente Milionária também, são princípios. Você lê o livro e você começa a pensar diferente nas coisas. Você começa a avaliar muito diferente as coisas, entendeu? Então recomendo que você faça essa leitura aí que você vai gostar. E não somente isso, mas também na internet tem muitos canais no YouTube que fazem comentários sobre os livros. Ok, eu tenho outras dúvidas. Pode perguntar, cara. Sim. Ok. Olha, ainda eu tenho problemas com os pronomes tipo na, no, do e de. Ok. Eu tenho problemas porque quando eu pergunto para uma pessoa como está como, 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 como estão as coisas lá no Brasil ou é em Brasil? Se a pessoa está no Brasil, você fala aí no Brasil. Aí no Brasil? Sim, no Brasil. Ah, ok, entendo. Ok, entendo. Então, quando eu falo na minha casa, ou é em minha ou na minha casa? Em teoria, seria em minha casa. Sim. Mas na prática, na minha casa. na minha casa. Eu fico um pouco enrolado com isso. Sim, porque são coisas que você vê na teoria uma coisa e na prática você vê outra. Sim. Aí eu trouxe os pronomes, os pronomes reflexivos. Aham. Não sei se vão antes da palavra ou depois da palavra. Os pronomes me e o pronome se. Se? Me e se. Aham. Como me referi, se referi. Se. Se referi. Aham, então. Ok, eu recomendo que você use no começo, ok? Se referi a algo, quando você se referi a alguma coisa. Entendeu? Quando você referi-se, quando você levantar-se, não sei o que, você evite, ok? Por quê? Primeiro, lembra do portunhol? Sim, é muito parecido ao espanhol. Em espanhol, levantar-se. Aham. Ou levanta-te. Sim. Então, levante-se, seria muito formal, fala levante-se. vamos sair. Mas é, levanta aí que a gente vai sair. Levanta aí. Ou se levante. Se levante. Se acorde, cara. Quer como? Despierta-te. Tem um. Acorde-se. Se acorde. Em português, se acorde. Ok? Não tem problema, você pode usar os dois. Eu acho que é melhor falar antes da palavra, então. Antes. Vou entregar-lhe algo. Ninguém fala entregar-lhe. Eu vou te entregar tal coisa. Eu vou entregar pra ele tal coisa. É muito formal. É muito formal. Aham. Sim. Cara, outra dúvida que eu tenho. Ok? Aham. Já aconteceu muito com as conversas que eu tive com os brasileiros que a expressão já fiquei sabendo e eu ouvi falar disso. É o mesmo? Já ouvi falar disso? É o mesmo? Nem sempre, cara. Porque eu posso falar eu fiquei sabendo disso que aconteceu. Ou seja, de algo que aconteceu. Eu fiquei sabendo disso que aconteceu. E outra coisa é é, eu já ouvi falar sobre isso. É diferente. Você aplica diferente nas frases. Porque se você falar Abidiel, você fala pra mim, né? Ah, Felipe, tem um programa que você faz tal coisa, não sei o que e tal. Aí eu falo, ah, eu já ouvi falar disso. Ou seja, como que é? Ah, me suena, me suena. Assim como... E o outro é como eu já fiquei sabendo sobre isso. É parecido. Você não vai falar no mesmo contexto, ok? Geralmente, ficar sabendo de alguma coisa é de uma história, de um outro. Não tem que saber disso. Ah, ok. Ok. Eu também gosto muito das muletinhas que são né, ou, tipo... É vício de linguagem, né? O outro é gíria, né? Quando você tem gíria, é outra coisa. Eu ia falar uma coisa agora que... Que era o quê? Ah, você fala aí. Ficar sabendo. Ficar sabendo de alguma coisa. Ou uma pessoa quando está conversando com você, você pode falar também para concordar. É, cara, mas as coisas estão sendo assim. Desde tal coisa que aconteceu, agora está sendo tratada dessa forma e você caiu e fala é, estou sabendo, estou sabendo. Ah, ok. Estou sabendo. Estou sabendo. É, estou sabendo. Estou sabendo. Ok. Estou sabendo. Estou. Ok. Estou contigo. Estou. Ah, estou sabendo. Ok. Você acha que se eu falo muito, você acha que se eu falo muito tipo, né, bom, é forçado, é natural? Não é exagérico. Não, não é exagérico. Ok. Não é exagérico. Porque, ó, às vezes eu me vejo muito falando beleza, 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 ou às vezes me sai muito aí, 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 aí. Você quer dizer que aí, 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 você tem que se ligar nisso que você está falando porque nada repetido várias vezes, é só, só, bem, né? Toda hora. Então, vamos lá. Entendeu? 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 Outra vez eu gravei um vídeo e eu falava toda hora. Entendeu? 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 Caramba, eu falei muito entendeu nesse vídeo. Aí, você tem que se ligar aí na próxima. Eu vou falar, compreende? Então, ficou claro? Aí, aí, você continua, né? Aí, começa a usar sinônimos, entendeu? Beleza? Abdel, cara, valeu. Bem bacana aqui a conversa da gente. Espero que você tenha te dado a oportunidade aí pra praticar um pouco, né? Soltar a língua. Agora, eu vou começar a fazer outra videoconferência aqui. E é um prazer, cara. Prazer te conhecer aí. É a primeira vez que a gente conversa assim por mais tempo. Porque na videoconferência foi bem curto, né? O tempo que a gente conversou. Sim, há muitas pessoas. Cara, última pergunta. Última pergunta, cara. Você acha que em que nível eu estou agora? Em que nível de... Eu diria intermediário, cara. Mas a gente teria que falar sobre alguns temas pra eu ver o seu nível de vocabulário. Ok. Sempre pra avaliar o nível de alguém, eu peço pra essa pessoa falar sobre o que essa pessoa mais sabe. Você gosta de quê? Entende de quê? Fale sobre isso. Fale sobre o que você tem mais vocabulário. Se você não falar bem com o tema que você mais conhece, que mais tem afinidade, o seu nível não tá bom. Agora, se você falar bem, aí eu falo ok. Falou bem. É o dia de esperar. Você falou bem com o tema que você sempre tá conversando. Agora vamos mudar de assunto. A gente vai passando pra outra coisa. E pra outra coisa. Até chegar num tema mais específico, assim, que você tem que dar seu ponto de vista. E aí pode faltar muitas vezes palavras. Entendeu? E não somente isso, mas pra você explicar algo, digamos, complexo na sua cabeça. Pra você explicar uma ideia complexa. Que você quer explicar como algo funciona e você tem que encaixar as suas ideias. Você tá conectando as suas ideias. Porque uma coisa é você falar, é, Felipe, eu tô aprendendo português desde julho. E outra coisa é que você dê o seu ponto de vista sobre algo que seja mais complexo, digamos. o que você acha sobre blá, blá, blá. E você começa, porque isso e que... Cara, entendi perfeitamente o que você falou. Você conseguiu falar português perfeitamente. E não somente falar português perfeitamente, mas estruturar sua ideia de maneira correta. De maneira compreensível. Ok. Porque às vezes o que acontece? Tem pessoas que falam com erro na pronúncia, mas elas falam bem. Elas falam a ideia completa, sem nenhum problema. E tem outras pessoas que não erram nada na pronúncia, mas falam coisas pra mim que eu, cara, eu não entendo o que você quer dizer. Ou seja, eu entendi todas as palavras, mas eu não sei o que você quer dizer. Ok. Você quer dizer o que? Entendeu? Entendi. É diferente isso aí. Cara, como posso virar uma foto aqui no Zoom? Eu vou tirar agora. Vai lá, eu mando pra você. Valeu? Valeu. Um, dois, três, vai. Eu mando pra você. Valeu. Dá um abração. Obrigado, cara. Tchau, cara. Sucesso. Sucesso aí, viu? Bom exemplo. Obrigado, cara. Sucesso pra você também. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.